Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo número 15, barra 2019, processo número 528, barra 2019, de autoria do vereador Pretinho, dispondo sobre a concessão de medalha legislativa do mérito educativo ou cultural ao senhor Marcelo Tadeu Felipe Sampaio. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação pela constitucionalidade. Parecer da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assenso Social pela apreciação plenária. Parecer da Procuradoria pela legalidade. Parecer da analista da técnica legislativa economista favorável. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento favorável. Nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica do município de Diadema, combinado com o artigo 200, parágrafo 1º, inciso 4º, do regimento interno da Câmara, o presente projeto de decreto legislativo será apreciado em uma única discussão e votação e dependerá do voto favorável de dois terços dos membros da Câmara para a sua aprovação. Senhores vereadores, o projeto é meu, de minha autoria. Eu queria fazer um breve pronunciamento, quero fazer daqui mesmo. Uma das prorrogativas da Câmara de Diadema, reconhecer entre seus cidadãos os que se destacam por levar o nome da cidade além de suas fronteiras. O cineasta Marcelo Felipe Sampaio, quando produziu de forma independente o filme Eldorado, Mengele Vivo ou Morto, cuja história conta sobre os dias de Mengele, médico responsável pelas mais cruéis atrocidades contra seres humanos nos campos de concentração nazista na Alemanha. Marcelo Felipe Sampaio foi indicado para dois festivais internacional, um nos Estados Unidos e outro na Rússia, em 22 de novembro. Nos dois casos, o filme do cineasta Diademense ocorre como o melhor documentário internacional. O Eldorado, Mengele Vivo ou Morto, já faturou o prêmio de melhor documentário no Fast Cine de Pedra Azul, no Espírito Santo, no primeiro semestre deste ano. O projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis dirão sim, os que forem contrários dirão não. Vereador Doutor Albino. Sim. Vereador Marcos Michels. Sim. Vereador Aldair Lionel. Sim. Vereador Célio Boi. Sim. Vereador Cicinho. Sim. Vereador Boquinha. Sim. Vereador Pastor João Gomes. Sim. Vereador Zé do Bloco. Sim. Vereador Josa. Sim, com justificativa. Vereador Luiz Paulo. Sim. Vereador Márcio Júnior. Sim. Vereador Orlando Vitoriano. Sim. Vereador Paulo Bezerra. Sim. Vereador Presidente Pretinho do Água Santa. Sim. Vereador Doutor Ricardo Yoshio. Sim. Vereador Rodrigo Capel. Sim. Vereador Ronaldo Lacerda. Sim. Vereador Saleque. Sim. Vereador Sérgio Mano. Sim. Vereador Companheiro Sérgio. Sim. Vereador Talabi. Sim. Com 21 votos favoráveis, o item 2 da ordem do dia está aprovado. Agradeço a todos os vereadores aí, por unanimidade. Com justificativa de voto, com 3 minutos, o vereador Josa. Sr. Presidente, eu queria parabenizá-lo pela iniciativa e, mais do que parabenizá-lo, parabenizar o Marcelo Tadeu, Felipe Sampaio, que está aqui. Primeiro, pelo reconhecimento que Vossa Excelência fez, alguém que mora na nossa cidade, que é importante. A gente, muitas vezes, acaba valorizando muitos de fora e esquece de valorizar os daqui. Segundo, por trazer e abordar um tema, que é um tema que, muitas vezes, a história acaba esquecendo, né? De ficar recordando a todo momento. Estamos falando de alguém que era o Joseph Mengele, que morou, que viveu aqui em Diadema, na região do Adorado. Alguém que foi da linha de frente de Adolf Hitler, que participou de um dos períodos mais sombrios da nossa história. Período de maior perseguição que nós tivemos, de execução de pessoas, única e exclusivamente por que as pessoas tinham, na visão deles, eram diferentes, né? Então, eu queria parabenizá-lo, mas, mais do que isso, parabenizar pelo momento, porque tem um simbolismo. Em relação à censura vivida por uma parte dos cineastas do nosso país, e aí com o falso discurso de conservadorismo, né? Que só se pode produzir com o recurso do governo federal, né? Filmes, propagandas, seriados, que defendam o conservadorismo como se esse fosse o único e a única forma de vivência no país e na terra. Essa semana nós tivemos no Supremo Tribunal Federal vários cineastas, artistas, intelectuais, fazendo defesa da liberdade de produção cultural. Que é disso que se trata, independente de qual seja o segmento, qual seja o tema abordado. Nós vivemos num país livre, onde as pessoas e os segmentos têm todo o direito de se manifestar. A gente pode concordar ou não, mas a gente tem que respeitar isso. Mas eu gostaria de assinar embaixo do ponto de vista ideológico e parabenizá-lo por esse título que V. Exª concedeu ao Marcelo Tadeu e à iniciativa de produção cultural do nosso país e, principalmente, de pessoas da nossa cidade. V. Exª concedeu ao Marcelo Tadeu